Os projetos de construção de unidades de pronto atendimento, vamos falar sobre saúde pública agora. Os projetos de construção de unidades das UPAs, né, na cidade de Bauru, eles têm um ritmo bem particular, né. Esses projetos, eles seguem o ritmo bem aquém daquele que a gente está acostumado. Dos três, das três unidades, né, que deveriam estar em funcionamento desde o começo do ano, apenas uma foi entregue, a do Meridota, né. A segunda, do bairro Bela Vista, está prevista a entrega dela para daqui 30 dias, daqui no finzinho de outubro, é para estar pronta. Pelo menos, esse é, aí, essa é a promessa da Secretaria de Saúde de Bauru. E o terceiro, a terceira UPA, a terceiro projeto, lá da Vila Ipiranga, tem conclusão esperada para o começo de 2012. Eu estou falando aqui até com um certo tom de riso na minha face, porque, pelo que você vai ver na reportagem, estão esperando entregar a UPA da Vila Ipiranga no começo de 2012. Nós já estamos em outubro, hein. Outubro, novembro, dezembro, aí já vem 2012. O pessoal espera entregar em 2012. Mas, ó, pode esperar por prorrogação, porque sem pião não funciona a obra, gente. Põe na quadrada, Eli. Das UPAs que deveriam ser entregues até o final do ano passado, apenas uma saiu do papel, a do Meiridota. Mesmo assim, os usuários reclamam que alguns atendimentos não estão sendo realizados, como a máquina de raio-x que ainda não chegou na UPA do Meiridota. Nós estamos aqui em frente a esta totalmente abandonada, que é da Vila Ipiranga. Segundo informações do secretário da Saúde, esta UPA deve ser a próxima a ser concluída. O valor estimado para esta unidade foi de aproximadamente 1 milhão e 789 mil reais. O prazo de execução seria 240 dias, mas até agora nada foi feito. Era um prazo de até novembro e até agora, se você olhar a situação que isso se encontra, né. E vocês precisam ir para onde, para atendimento médico? Ah, geralmente é para o base, né, que nada rápido também. Se chegar lá, o mínimo que você fica é 40, 50 minutos para você poder fazer a ficha para ser atendido. Quando a senhora precisa, vai até onde? Eu vou na independência, mas ele é daqui, a gente tem que depender daqui. A senhora não vê a hora que a obra fique concluída? Ah, eu não vejo a hora. Porque eu moro aqui próximo, né, aqui perto. Entregamos uma UPA, ainda até outubro então. Entregamos a segunda, devemos entregar no começo do ano que vem a terceira, que é da Vila Ipiranga, já resolvemos várias questões complicadas que haviam lá. Deveremos entregar até o meio do ano que vem a UPA do Gás e o Redentor. Então essa UPA Ipiranga deverá atender em média 33 mil habitantes, que correspondem a 28 bairros vizinhos da Vila Ipiranga. Para o mar, na empreita, eu não tenho dúvida que nesses três meses aí, antes do início de 2012, é possível entregar essa unidade de pronto atendimento da saúde da Vila Ipiranga. Mas não tem peão trabalhando, a obra está parada, está assim, a estrutura levantada. Mas em instalação de equipamento, isso tudo é difícil, gente. Se não tiver empenho da turma, piso, por exemplo, piso não está feito. E não se faz de um dia para o outro, né, a limpeza dessa obra. A gente sabe que se houver empenho, sai, mas está parado, aí não sai não. Aí vai chegar no começo do ano, é, então, enfrentamos problemas, e nós vamos ter que prorrogar para mais alguns três, quatro meses aí. Será que o povo considera junho como início ainda do ano, né? Porque eu estou achando que vai... Eu prefiro não falar não, mas eu estou achando que vai enroscar de novo a entrega dessa UPA. Vocês lembram que a empreiteira que estava tocando essa obra abandonou o serviço, gente. Tem cabimento, né, igual a desse. Abandonou o serviço.